Vai! Todo mundo vai dançar! Eu tô, eu tô, eu tô no Revela VIP Eu tô, eu tô, eu tô no Revela VIP 2013 Central do Samba, meu patrão, sinto Ela não anda, ela desfila Capa de revista, é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho De novo, de novo assim, anda Ela não anda, ela desfila E aí? É a mais mais, ela arrasa no look Foto no espelho pra postar um beijo Vai! Corujão, Corujão Tá devagar demais, ladrão Quando ela chega, rouba a cena Desce os moleque bapão na boca do litro Desce, desce E as mais horas xingando Valadeira de ofício, não gostar de compromisso Cantar com seu jetinho Ela não é de ninguém, mas é chegada no lancinho Quando ela chega, rouba a cena Desce o moleque bapão na boca do litro Desce, desce E baladeira de ofício, não gostar de compromisso Cantar com seu jetinho Ela não é de ninguém, mas é chegada no lancinho Quando chega no bar Ela é atração, vestido coladinho Vai dancendo até Chão, 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 chão Ela não anda Ela desfila E ela é top Copa de revista Ela mais, mais Ela arrasa no look Tira o ponto do espelho Do Facebook E aí? Ela desfila E ela é top Copa de revista Forró safado É Asado E tira o ponto do espelho Do peixe Quando ela chega, rouba a cena Desce o moleque bapão na boca do litro Desce, desce E as asado chegando, baladeira de ofício Custar de compromisso Cantar com seu jetinho Ela não é de ninguém, mas é chegada no lancinho Quando ela chega, rouba a cena Desce o moleque bapão na boca do litro E baladeira de ofício Custar de compromisso Com seu jetinho Ela não é de ninguém, mas é chegada no lancinho Quando chega no bar Ela é atração, vestido coladinho Desceiro até Chão, 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 chão Ela não anda Ela desfila E ela é top Copa de revista E ela é mais, mais Arrasando o mundo Tira o ponto do espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila E ela é top Copa de revista Pra Pedrinho e MP3 E do espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila E ela é top Copa de revista E ela é mais, mais Tira o ponto do espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela é top Copa de revista É mais, mais Academia Pombal Fitness Bora Magno Bora Henrique Bora Isabela Cadê, menino Forró safado Só longe pra gol Carolade financeiro Pra mais um, Brujão Paul Eu vou te ver Vamos por cá E eu vou te ver Go ens na qual Eu vou te ver